Quando eu era criança essa história começou Só pensava em lutar com espadas Então uma garota mais forte desse dojo Se prepara e vai ser derrotada Mas não importa o quanto eu tente Ou o quanto eu treine E Coina sempre vence Eu perdi duas mil vezes Não vai ficar assim Eu vou treinar muito Promete pra mim Onde não vai ser o maior espadachim do mundo? Por que teve que ser assim? Porque isso aconteceu Pra Coina morrer Mas a gente prometeu Que eu sei que sua alma ainda vive em sua espada Carrego ela comigo Porque agora que você te foi Tenho que realizar esse sonho por nós dois Não aceito morrer Quanto eu não realizar meu sonho Meu nome é Luba Sur E eu juro Hoje eu aceito O maior espadachim do mundo Eu vou do estilo três espadas Explodando esse mar azul Eu era um caçador de pilhaços Amarrado numa cruz Que minha vida foi mudada Conheci mão que é de luz E entrei pro bando do chapéu de bala Eu me deixei com meus amigos Sabem o que eu vou ser contigo Eu corto Não importa o inimigo Todo mundo sabe disso Eu sou Minha carcasa Machucada Mesmo assim Eu te vejo Minhas espadas São pesadas Pois carregam Sentíveis E foi no esquivão Eu me desafio Imigral Filhos de gavião Sua nome Dá sentimentos de peço É o meu coração E aí me perguntam assim Eu vou reguar E a minha resposta é não Porque sinto que estou devendo um passo para trás As promessas que eu fiz terão sido em vão Lágrimas escorrem no meu rosto Eu fui derrotado de novo Dessa vez eu não morri por pouco Então estou tão distante do sonho Uh, você pode me ouvir Eu tenho algo a dizer pra ti Capitão Eu prometo pra você Eu posso morrer Mas nunca mais eu vou perder Não aceito morrer Então não realiza a maçã Não, 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 não 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 Eu te mando Eu te mando Eu juro Onde é você O maior espadagem do mundo Tchau, tchau